Boa noite! Quem aqui gosta de casamento? Já foi festa de casamento? Comeu umas coisinhas, leva pra casa, só o filezinho. Foi demais, né? O problema é quando é caro. Tem gente que não sabe administrar a festa do casamento. Um amigo meu chamou o planejador do casamento. Que é o cara que planeja o casamento pra você, gasta o seu dinheiro e no final você ainda paga ele. Ele não sabe pegar as coisas mais baratas. Quem vai cantar no casamento? Ele diz, é o Alok. Quem é que vai fazer o casamento? É ele mesmo, o padre Fábio de Mello. Lá está. Qual é o carro que vai levar a noiva? Ele diz, é um Transformer, o Bambumbi. Eita, quem é casado aqui? Quem é casado aqui? Dizem que o casamento vem do amor. Igual o vinagre vem do vinho, né? Ou o vinho vem do vinagre. Uma coisa assim. Eu só sei que casamento é uma bênção, gente. Casamento nada mais é do que você estar deitado aí do lado da sua amada, passa a noite toda acordado só admirando ela dormir. Né? Eu tenho muita experiência com casamento. Eu sou casado. Quando eu fui começar a casar, no meu casamento, eu comecei a namorar. Primeiro eu fiquei, né? Eu digo, é, embora ficar, ela disse, vamos. Eu digo, quer ficar, quer, hein? Hum? Não vou ficar, agora. Hum? Hum? E o que mais? Você não vai me pedir em casamento. Não diga, era isso que eu ia pedir, minha filha. Eu quero pedir você em casamento, porque a mulher pressiona. Quando você demora, ela pressiona. Ela disse, quando é que nós vamos casar? Eu digo, minha querida, nós casa amanhã, se você quiser. Eu sou invocado. Eu sou assim, quando eu gosto, eu gosto. Mas quando eu não gosto, eu também não gosto. Não sei o que é isso. Ela disse, pois faça uma prova de amor pra mim. Eu queria que você enfrentasse um leão feroz com as suas próprias mãos. Pelo amor de Deus, eu não sou louco, não. Ela disse, tudo bem, eu posso escolher outra coisa pra você fazer. Eu digo, sim, uma coisa mais simples. Deixa eu ver seu WhatsApp. Eu digo, caduleão, caduleão. Caduleão! Caduleão! Um tá certo e o outro sempre é o marido, né, gente? É, e o casamento, ele tem várias fases, né? Por exemplo, a fase Uber, que os dois entram no carro e o único assunto que eles têm é perguntar se é pra ligar o ar. Tem a fase Jornal Nacional também, que é quando os dois se deitam na cama e parecem o William Bonner e Fatma Bernardes. Boa noite. Boa noite. Mas aí eu abro o meu Instagram e todos os meus amigos estão se casando, gente. E aí eu penso o quê, né? Que eu vou comer muito no casamento deles, né, gente? Porque casamento pra mim tá difícil. Porque o homem que casar comigo, ele tem que saber que ele vai ter casa, roupa e comida. Casa pra limpar, roupa pra lavar e comida pra fazer. Que é isso aí mesmo, minha gente. Quem é bom em dar desculpa aqui? Todo mundo é muito bom em dar desculpa. Eu só sou bom em dar desculpa quando eu tô dormindo. Porque às vezes eu cochilo assim, aí quando alguém fala, ó, o índice tá dormindo, eu levanto assim, ó. Obrigado, meu Deus, eu tava orando, o quê? Eu tenho que dar um miguezinho. Agora teve um amigo meu, ele teve um problema, ele brigou com a sogra dele, né? E aí ele saiu pra beber, mesmo no dia que a sogra dele foi dormir na casa dele, ele não sabia. Aí chegou tardão em casa, fazendo de tudo pra não fazer barulho, porque quando você não pode fazer barulho, é onde mais faz. Você abre a porta bem devagarzinho, ela falta gritar. Quando ele deitou, ele falou, pra agradar, já que eu demorei, eu já vou começar a fazer o negócio. Quando ele começou, a mulher dele liga a luz do quarto, ele acorda, quem tá na cama é a sogra dele, rapaz. Na hora que ela olha, ela fala, meu Deus, e ele rapidinho, desculpa, meu amor, me perdoa, eu não sabia. Ela, não, você nem tanto. Agora, mamãe, você não disse nada. Aí a mãe dela diz assim, tu não sabe por que eu não falo com esse nojento, já tem uns dois meses? Mais difícil do que não ter dinheiro é sustentar mentira. Tem gente que mente muito dizendo que tem dinheiro. Eu já fiz demais isso. Principalmente quando arrumei uma namorada. Eu tinha que dizer na rua que eu era rico, né? Porque senão ela não ficava comigo. E eu, olha, destilando, todo dizendo que era rico. Aí marquei um encontro com a gata. Eu era muito liso, eu era muito pobre. Quando eu cheguei na casa dela, ela esperando eu chegar no carro, ela disse, cadê o carro? Você não é rico? Cadê o seu carro? Eu digo, minha filha, é porque eu troquei agora. Pedi uma Ferrari. E demora a Ferrari pra chegar. Ela disse, nós vamos de pés. Eu digo, ninguém aprendeu a voar ainda, né, querida? Temos que andar. E aí começamos a caminhar. Ela disse, vamos numa sorveteria, eu adoro sorvete. Eu sem dinheiro, eu disse, eu não posso. Eu fiz uma cirurgia em Beverly Hills. E na minha garganta, não, pode colocar sorvete agora. Ela disse, você não come nada. Eu digo, vamos conversar aqui, no final você vai ver. E aí começamos a conversar e eu comecei a dar um cheiro nela. E começamos a se beijar. Quando o negócio ia acontecer, passou um rapaz de bicicleta. Um cara que eu devia há cinco anos, rapaz. O cara todo me viu e disse, tira o limpa. Tu me deve, vagabundo. E aí vem ele sentindo a mim. E ela disse, você tá devendo ele, você não é rico. Eu digo, deixa que eu resolvo. E ele disse, você tá me devendo, caba safado. Me pague. Ora, pra não passar por baixo, botar a mão no bolso com os seus pegarem o dinheiro. Eu disse, quanto é que eu tô lhe devendo? Ele disse, mil reais. Eu digo, quinhentos, paga. Ele disse, paga. Eu digo, pois pronto. Hoje eu só devo quinhentos. Vá-se embora. Depois eu termino de pagar. Ai, minha gente. O jeitinho brasileiro, ele já vem de berço, né? Aliás, de colo. Que é quando os pais pegam a criança no colo só pra furar a fila. Minha mãe, por exemplo. Eu com 27 anos, minha gente. Ela ainda me bota no colo só pra passar na frente dos outros. Oh, meu Deus. E aí a criança vai aprendendo desde pequeno, né? Já começa a mentir. Menta a idade pra passar debaixo de uma catraca de ônibus. É carteirinha de estudante falsa pra pagar a meia. Atestado médico pra ficar em casa. Tem uns que fingem até que tão mancando. E se você acha que o jeitinho brasileiro, ele se acaba, vai se acabando conforme a idade, não se acaba, não. Porque pior que o jeitinho brasileiro é o jeitinho brasileiro do véio. Que é aquele que cobra a taxa dos outros pra pagar a conta usando a fila preferencial. Hoje nós vamos falar de muita coisa boa, principalmente de praia. Quem gosta de praia aqui? Rafael Cui, você gosta de praia? Eu adoro, Tiru! É bom demais, né, macho? Agora eu quero entender o conceito de relaxar na praia. Aonde é que você relaxa em praia, Rafael? De repente com quem você vai, né? Eu tenho que ir com minha família, porque eu sou casado, não ando a ser minha mulher. E minha mulher não anda a ser minha sogra. Minha sogra não anda sem o filho dela, que é meu cunhado. E meu cunhado não anda sem 12 crianças ao redor. Aí vai todo mundo dentro do carro, uma gritaria, uma confusão. Tá chegando, papai! Cala a boca, porra! Uma confusão. Vai estressado pra praia. Aí vem um guarda. Baixa lá, vem um guarda. Aí todo mundo se mata. Tem que se esconder. Mas depois de duas horas, a gente chega na praia. E os meninos, que tem que estar tudo com o protetor solar, tem que estar. Mas o pai não sabe colocar protetor solar nos meninos. O pai pega de qualquer jeito. Passa na cara dos meninos assim. É só ficar marcando o roteiro assim, entre os olhos. E passando. Aí a mãe quer passar, acaba passando mais errado ainda. Vamos lá dar história. Coitado do menino, chega em casa, é moreno de um lado, branco do outro e vermelho no meio. Ou seja, um sorvete napolitano. Quem é que gosta de ir na praia frequentemente aqui? Vocês vão frequentemente à praia? Todo mundo vai? Eita, você aí em casa gosta de uma praia? Se tiver calor, é bom demais, né? Mas olha, praia é muito boa. Eu encontro muitas celebridades nas praias, sabia? Eu sempre, quando estou andando na rua das praias, eu encontro celebridades. No Ceará, no interior do Ceará, eu estava em Itapipoca, caminhando na beira da praia. De repente, quem eu a vejo de longe vindo de lá pra cá? Papa Francisco. O Papa. Gente, quando eu vi o Papa, eu nunca vi o Papa de perto. Imagine um Papa na praia. Eu olhei e disse, o Papa é pop? O Pop não poupar ninguém. Lá vem o Papa. E Papa andando. Encostei, olhei pro Papa e eu disse, seu Papa, o senhor em plena terça-feira, quatro horas da tarde, caminhando na praia, ele disse, eu estou de férias, meu filho. Eu disse, eu sei, seu padre, o senhor está de férias. Mas o inimigo não tem férias não, viu? Ele disse, por isso que ele mandou você vir aqui encher o meu saco. Amém. Queria perguntar pra vocês aqui, quem foi que já, olha, brochou na hora H? Quem foi que nunca disse a frase assim, isso nunca aconteceu comigo antes? Você tem uma face diferente. É difícil, porque a mulher ela finge, entendeu? O homem não tem como fingir, porque não tem como jogar sinuca com a corda. Você já vê que não tem consistência. Fica parecendo aqueles balões de festa de aniversário, sabe? Tem a festa de aniversário, 5 horas da tarde, no outro dia de manhã, 11 horas, tem uns balões ré e murchas, sem graça. Você pisa querendo estourar o balão, ele... Mas não espoca. Agora, teve um amigo meu que mentiu durante muito tempo, porque ele tinha esse problema, ele não dizia pra ninguém. Passou 20 anos casado. 20 anos casado, cara. Direto, ele não sabe o que ele fazia. Ele apagava a luz, ele não deixava a mulher ver. Teve um dia que ela, no susto, ligou o abajur, viu que não era ele, ele estava usando um brinquedo, cara. Ficou zangada com ele. Por que é que você fez isso e ele mais zangada ainda, dizendo, e como é que nós temos três filhos? Acontece, tem problema em qualquer família. Até pode ser na nossa. Quer ver? Vamos nessa. Eita, cadê um valentão aqui? Um valentão. Tem algum valentão bom de briga aqui? Vocês viram que o tema hoje é luta. Você é valentão, filho? Mais ou menos, né? Tem muita gente valente nesse meio do mundo. E metida valente também. Eu tenho um amigo que é metida valente. Rapaz, ele, tudo com ele. É negócio da porrada. Mas é um frouxo. Um dia ele estava bebo, embriagado. Aí ele foi pegar o ônibus. Vindo da praia. Entrou dentro do ônibus. Quando ele passou na roleta, no centro do ônibus, ele para. Aí ele começou, ó. Dando uma de valentão. Do meio para trás só tem corno. Do meio para frente só tem filho de uma égua. O rapaz que estava na frente pulou para cima dele e disse, Como é que é, rapaz? Quer dizer que eu sou filho de uma égua? Não sou filho de uma égua, não. Ele disse, pois passa para o lado dos cornos. O motorista do ônibus freou. Todo mundo foi para frente. O cabo continuou, pegou no pescoço dele e disse, Como é que é? Eu sou corno? Repita. Ele disse, rapaz, agora misturou, foi tudo. Eu não sei, mas quem já abertou, quem é que é que é a égua. Imagine isso acontecendo na luta dos Rony. Presta atenção para tu ver. E aí, minha gente? Boa noite a todo mundo. Cadê essa galera animada? Gente, eu sei que vocês não me perguntaram isso, mas mesmo assim eu vou falar. Deus me livre de abandonar um homem impotente. Né, minha gente? Até porque eu não quero ser processada por abandono de incapaz, né? Meu ex, por exemplo. Meu ex se achava uma obra de arte. Aí teve uma vez que a gente estava lá nhanhando. Vocês sabem o que é nhanhando, né? Aí ele foi e brochou. Aí eu disse, calma, amor. Você continua sendo uma obra de arte. Só que agora a natureza morta, né? Ai, meu Deus. Mas relacionamento é assim, né, gente? Você tem que ter cumplicidade, entendeu? Cumplicidade nas contas, nas dívidas, nos boletos. Tem gente que acha que não existe amizade entre homem e mulher. Mas eu digo a vocês, existe sim, depois do casamento. Porque fica só amizade, não sobra mais nada. E tem uns homens que surpreendem, né? Uma vez eu namorava, a gente morava junto. Aí ele chegou assim, aí disse, a partir de hoje eu vou bancar tudo. Aí eu disse, eita, arrochou. Aí ele pegou, juntou as coisas dele e foi morar sozinho. Terminou tudo. Mas vocês podem ficar dizendo assim, ai, Giquem, mas também tu só gosta de homem que não presta. Tu prefere homem que não presta. Não é que eu prefiro não, gente. É que eles estão em abundância no mercado. E eu sei também, eu sei que ainda existe homem bom, divertido, gentil, inteligente. O problema é que ele foi ser o padre Fábio de Melo, né? Complicado, gente. Mas mais complicado ainda é o que vocês vão ver agora. Boa noite, você de casa. Boa noite, minha plateia linda. Estamos aqui virtualmente se olhando um para o outro. Mas olha, muito feliz com a presença de vocês, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Rapaz, oh coisa curiosa é criança. Menino, menino é curioso demais, né? Toda criança é curiosa. Meu menino, meu filho, ontem chegou pra mim o Zuninho. Eu digo, ô Zuninho, ele disse, papai, como é que chama aquela coisa onde duas pessoas ficam uma em cima da outra? Oh meu Deus, como é que eu ia explicar pra um menino? Uma pessoa em cima da outra. Eu disse, meu filho, uma pessoa em cima da outra, uma pessoa em cima da outra. Ele disse, tá bom pai, já me lembrei, já me lembrei. É beliche que eu tava falando. E eu achando que era outra coisa. Eita, eu de novo aqui, Rafael Cunha, bebê. E aí, garotinho? Rafael, tu sabe por que que quando a gente tem filho a gente só anda com casal, com gente que tem filho? É, porque só quem tem filho aguenta o filho dos outros chorando e a fralda estampada de merda, né? Rapaz, casal com filho fica mais caseiro, sabe por quê? Ah, por quê? Porque gasta tanto que é melhor ficar em casa pra não gastar o restinho que tem. É desse jeito. E tu sabe qual o preço mais caro que se paga por ter um filho? Qual é? O sono, garotinho. Porque depois que você tem filho, você passa a noite todinha acordado cuidando de menino. E o mais irônico é que foi perdendo o sono que você fez o menino. Rapaz, é verdade, viu? E se cuidar de criança fosse fácil, a minha vizinha, ela ia cuidar, era de criança, não era da vida dos outros, não. Até a babá é eletrônica, pra não ter que usar os seres humanos. Enquanto o bebê dos vizinhos dos Rony não vem, vem ver o que que acontece. Tiru! Rafael Cunha! Esse negócio de ser pai deixa a gente meio doido. Meio biruta! Minha mulher engravidou, eu fiquei desesperado. Primeira coisa que eu fiz foi o quê? O quê? Ligar pra minha mãe, porque ela é experiente. Sim. Eu disse, manhinha, quando é que meu menino vai começar a se mexer, manhinha? Ela disse, se você tiver sorte quando ele sair da faculdade, eu disse, ah, miserável. E quando a minha mulher chegou pra mim e disse pra mim que tava grávida? Hã? Eu, pra agradar ela, né? Eu disse, eu sei, meu amor, percebi pela sua barriguinha. Sabe, ela me deu fomu. Oxe, por quê? Rapaz, me deu uma mãozada na cara e disse, eu estava brincando. Você tá me chamando é de gorda, não é isso? Caiu na pegadinha. Ai, meu Deus. E quando a grávida está no ciclo dos Rony's? Vamos ver que o bichinho pega. Boa noite. Boa noite. Obrigado por vocês terem vindo assistir os Rony's. Tem alguém devendo aqui na plateia? A galera, não sei se eu falo, não sei se eu digo. Todo mundo deve, rapaz. O problema, cara, é porque tem gente que quando tá no vermelho e tá devendo, tem dívida. Faz sabe o quê? Promessa. E promessa é dívida. Ou seja, é mais dívida em cima das promessas. Você não vai conseguir nunca pagar mesmo. Tem um time meu que já falou pra mim que ia parar de fumar. Chegou pra mim e disse, vou parar de fumar. Esse é o último cigarro. Eu olhei pra ele e falei, o senhor tem que parar de beber, que isso ainda é cigarro não. Isso é uma caneta. Ah, com a boca toda azul, esbojou na boca do rapaz, meu irmão. Promessa eu só faço pra São Lunguim, que é fácil de pagar. Porque aqui com o Rony, o negócio é difícil, meu amigo. Você quer ver? Preste atenção. Eita! Quem aí tá precisando de dinheiro? Quem tá precisando de dinheiro aqui? Rapaz, todo mundo precisa de dinheiro, né? Tem dia que a gente tá em casa, sem nem um real no bolso. Você é em casa, sem nem um centavo. Você fica desesperado. Não tem dinheiro pra sair. Pior que não tá podendo nem sair direito. Mas você não tem direito pra comprar nada. Você quer comer alguma coisa gostosa, você não tem dinheiro. Você quer ver alguém, você não pode comprar passagem. Aí você fica olhando pra dentro de casa, pros seus objetos. Doido pra pegar alguma coisa pra vender. Só que você não vende nada que presta. Pode prestar atenção. A gente só vende o que não presta mais pra gente. Não tem um pau que tem aquele negócio. Não, eu vou vender. Não vende nada que presta. Pega um par de chinelo, a chinela perdeu, vende só a esquerda. Com prega ainda. Ah, não sei o que, eu não tenho condições. Fica só reclamando. Você só vende o que não presta. Dinheiro hoje, gente, é complicado. Principalmente pra nós. Nós, homens. O homem não consegue ter três coisas ao mesmo tempo. Tempo, dinheiro e tesão. Nós, homens, não conseguimos ter isso ao mesmo tempo. Não consegue. Gente, a gente quando é jovem, o homem quando é jovem, menino, quando ele tá na puberdadezinha, ele tem o tesão, ele tem tempo, mas não tem dinheiro. Quando vira adulto, começa a trabalhar, aí ele tem dinheiro, continua com o tesão, mas não tem mais tempo. Trabalhando direto. Agora, quando fica velho, aí ele tem tempo, tem dinheiro e o tesão, ó, acata. E os ruins, quando querem ganhar dinheiro, dá nisso aqui, olha. Que bênção. Vendedor é bicho difícil, meu amigo. Eu já peguei uma vez um vendedorzinho, uma cidadezinha lá do Ceará, que eu fui ignorante que só. Era um rapazinho. Eu querendo comprar um negócio que tava coberto dele, mas eu não sabia o que era. Uma bacia. Ele andando com a bacia, o negócio descoberto, eu acho que ele trabalhava perto ali da BR, passava os caminhão, ele tinha medo de sair com gosto de borracha. Eu queria comer, mas eu não sabia o que era. Eu disse, meu filho, deixa eu ver. Ele disse, se fosse pra ver, ele tava coberto. Era eu, Clésio. Era tu? Era eu, o vendedor. Era o pentecoste. Eu, no interior do pentecoste, eu vendia muito, era isso mesmo. Nesse mesmo dia aí, eu tava vendendo laranja também. E eu saía gritando, eu como vendedor, tenho que gritar pra vender, né? Eu dizia, ó a laranja, ó a laranja, ó a laranja, aí chegou um rapaz. Eu lembro, era eu, mano. Era tu? Eu cheguei lá e falei pra tu, meu filho, é doce. Aí eu disse, não, é laranja. Se fosse doce, eu tava gritando, olha o doce, olha o doce, olha o doce. É muita pergunta besta, Clésio. É muita pergunta besta. Principalmente interior. Agora, quando o negócio acontece com os Rony, aí a parada é diferente. Boa noite! Hoje, os Rony vão entrar numa aventura diferente, né? A aventura deles hoje vão ser com música de niná, porque é um negócio lucrativo. Agora tem umas músicas que perturba a cabeça da gente também. Por exemplo, pra mim, aquela da Cuca me perturbava, que era aquela... Dorme, neném, que a Cuca vai chegar. Papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar. E a rede balançando. Papai pra roça, mamãe trabalhar, a rede balançando. Quem diabo tá balançando nesta rede? É a Anabelle que a gente tá balançando nesta rede? Desce gatinho de cima do telhado Pra ver se esse neném dorme o sono sossegado Essa é a maior verdade de todas as músicas. Não tem quem consiga dormir com um gato em cima do quarto da gente, meu filho. Ele não fica em cima da casa, não. É do quarto. É tu querendo dormir, ele... Você não sabe se é o gato ou é o capeta que tá ali em cima. Agora a música que mais me aterrorizou quando eu era criança foi uma que eu ouvi, que é muito íntima. Essa vocês não vão saber, porque isso aconteceu comigo, né? Eu acordei de madrugada pra beber água. Quando eu estava passando na frente do quarto do meu pai e da minha mãe, eu comecei a escutar uma musiquinha, que era meu pai assim ó. Vambora, 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 vambora. E minha mãe, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E eu já morrendo de medo de Annabelle, da cuca, com medo do gato, com medo de tudo no mundo, do demônio aquelas horas da noite. Só que no interior não tem porta nos quartos. É aquelas cortinas. Quando eu escutei vambora, vambora e mamãe, eu vou, eu vou. Eu abri a cortina e disse, eu vou ficar mais 15. Tem muita gente mimada nesse mundo, é muito mimo, é muito mimo, é povo pra gostar de mimar o povo. Tinha um menino uma vez mimado, o menino chegou pro pai dele e disse, papai, eu fiz um desenho e eu queria que o senhor colocasse o meu quadro no meu quarto. O pai dele disse, não, meu filho, o seu quadro vai pra exposição em Paris. Olha, o pai já mimou no menino. Eu, quando eu fazia um desenho antigamente, eu dizia, mãe, ei, eu fiz um desenho, eu quero a prega na parede. A mãe me dava um parafuso, eu digo, mãe, mas isso aqui não é um prego, não. Ela dizia, chupa, chupa que vira prego, diabo. Outro menino mimado vinha na rua, viu dois cachorros cruzando. Naquela posição, um cachorro enganchado com a cadela, o menino vinha e disse, papai, o que é aquilo? E o pai mimando a criança, disse, meu filho, os animaizinhos estão conectados. E aí eles estão fabricando um cachorrinho. Foram pra casa. O menino dormiu, quando foi na madrugada, o menino acordou atordoado, o menino saiu atrás do pai dele, da mãe dele. O menino viu a porta do quarto do pai dele aberta, abriu a porta. Quando abriu, o pai estava lá. Coisando com a mãe dele. O pai, assustado, olhou pra trás, o menino, papai. O pai olhou e disse, meu filho, não é isso que você está pensando. O papai está conectado com a mamãe e nós estamos fabricando o irmãozinho pra você. E ele disse, não, papai, ah não, para, papai, manda a mamãe fazer aquela posição do cachorro que eu quero é um cachorrinho. E quando uma mulher chata e mimada aqui nos Rony, hein? Presta atenção. Boa noite! Hoje, os Rony vão entrar numa aventura diferente, né? A aventura deles hoje vão ser com música de niná, porque é um negócio lucrativo. Agora tem umas músicas que perturba a cabeça da gente também. Por exemplo, pra mim, aquela da Cuca me perturbava, que era aquela... Dorme, neném, que a Cuca vai chegar. Papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar. E a rede balançando. Papai pra roça, mamãe trabalhar, a rede balançando. Quem diabo está balançando nesta rede? É a Anabelle que está balançando nesta rede? Desce gatinho de cima do telhado Pra ver se esse neném dorme o sono sossegado. Essa é a maior verdade de todas as músicas. Porque não tem quem consiga dormir com um gato em cima do quarto da gente, meu filho. Porque ele não fica em cima da casa, não. É do quarto. É tu querendo dormir, ele... Você não sabe se é o gato ou é o capeta que está ali em cima. Agora a música que mais me aterrorizou quando eu era criança foi uma que eu ouvi, que é muito íntima. Essa vocês não vão saber, porque isso só aconteceu comigo. Eu acordei de madrugada pra beber água. Quando eu estava passando na frente do quarto do meu pai e da minha mãe, eu comecei a escutar uma musiquinha que era meu pai assim, ó, vambora, 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 vambora. E minha mãe, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu já morrendo de medo de Annabelle, da cuca, com medo do gato, com medo de tudo no mundo, do demônio, aquelas horas da noite. Só que no interior não tem porta nos quartos. É aquelas cortinas. Quando eu escutei vambora, 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 vambora. E mamãe, eu vou, eu vou. Eu abri a cortina e disse, eu vou ficar mais quinto. Vocês sabem que o mundo era um lugar muito melhor de se viver antes de habitar as pessoas, né? Pra piorar surgiram o quê? Os escorpianos, né, meu povo? Que ainda tem isso, né? Afinal, é pra isso que o signo serve. Que é pra ser uma desculpa, pra você dizer, ah, eu não sou chato, é porque eu sou capricorniano. É não, é porque tu é chato pra caramba mesmo, ninguém te aguenta. Aí tu fica botando a desculpa no signo. Igual o WhatsApp. Criaram o WhatsApp que é pra gente poder falar com as pessoas sem precisar chegar perto delas, entendeu? Porque lidar com gente não é fácil não, meu povo. Os monges já se isolavam muito antes desse negócio de se isolar, viu? Porque eles não são beijos, eles, ó... Tem muita gente mimada nesse mundo, é muito mimo, é muito mimo. É o povo pra gostar de mimar o povo. Tinha um menino uma vez mimado, o menino chegou pro pai dele e disse Papai, eu fiz um desenho e eu queria que o senhor colocasse o meu quadro no meu quarto. O pai dele disse, não, meu filho, o seu quadro vai pra exposição em Paris. Olha, o pai já mimou no menino. Eu, quando eu fazia um desenho antigamente, eu dizia, mãe, ei! Eu fiz um desenho, eu quero a prega na parede. A mãe me dava um parafuso, eu digo, mãe, mas isso aqui não é um prego não. Ela dizia, chupa, chupa que vira prego, diabo. Outro menino mimado vinha na rua, viu dois cachorros cruzando. Naquela posição, um cachorro enganchado com a cadela, o menino vinha e disse, Papai, o que é aquilo? E o pai mimando a criança, disse, meu filho, os animaizinhos estão conectados. E aí eles estão fabricando um cachorrinho. Foram pra casa. O menino dormiu, quando foi na madrugada, o menino acordou atordoado, o menino saiu atrás do pai dele, da mãe dele. O menino viu a porta do quarto do pai dele aberta, abriu a porta. Quando abriu, o pai estava lá. Coisando com a mãe dele. O pai, assustado, olhou pra trás, o menino, papai. O pai olhou e disse, meu filho, não é isso que você está pensando. O papai está conectado com a mamãe. E nós estamos fabricando um irmãozinho pra você. Ele disse, não, papai. Ah, não, para, papai. Manda a mamãe fazer aquela posição do cachorro que eu quero é um cachorrinho. Boa noite, bem-vindos a mais um programa dos Rony aqui no Multishow. Boa noite, minha plateia linda. Boa noite. Hoje o assunto é vidas passadas. Eu tenho curiosidade pra saber o que eu fui na vida passada. Isso aí eu confesso que eu tenho. E eu acho que eu fui um lençol. Porque ou cabia pra gostar de viver na cama, sou eu, viu? Agora tem um amigo meu que se acha. Ele se acha tanto que o apelido do miserável é GPS. Aí a gente se reuniu, os amigos que eu fiz, a gente precisa fazer um tratamento com GPS. Ele se acha demais, sempre ele é o melhor. Vamos levar GPS no médico. Chegando no médico, médico especialista em regressão. Chegando lá, o doutor disse, meu filho, abaixe a cabeça. E vamos voltar ao início de tudo. GPS baixou. Disse, doutor, voltei já. Ele disse, agora, meu filho, o que você está fazendo no seu passado? Ele disse, eu estou criando o universo, criando o céu, criando a terra. Será que ele se achava? Era Deus, somente. Tirum! Fala, Rafael Cunha. Tu já foi em festa à fantasia? Cara, eu ia e não precisava de fantasia, porque a minha cara já era minha fantasia mesmo. Agora um amigo meu ia, cara, e eu nunca conseguia ver ele, cara. Nunca ninguém via ele na festa. E ele dizia que ia. Aí eu perguntei a ele, por que que tu disse que vai, mas tu nunca aparecia? E ele disse o quê? É porque ele disse que estava disfarçado de homem invisível. Ei, agora tu sabia que tem uma festa à fantasia, que todo mundo é obrigado a ir fantasiado? Qual é? A eleição. E eleição não é festa não, doido? É, sim. Não é a famosa festa da democracia? E todo mundo tem que ir fantasiado. De quê? De palhaço. Oi. Quem acredita nesse negócio de hipnose aí? Quem acredita? Gente, existe mesmo, viu? Olha, deixa eu dizer. Aconteceu com o meu amigo Bartolomeu ontem. Rapaz, tu acredita que a mulher dele chegou pra ele e disse, Bartolomeu, você lembra daquelas minhas enxaquecas? Aquelas dores de cabeça que eu tinha? Que evitava de a gente fazer sérgio? Ele disse, sei, pois é, atrapalhava muito. É por isso que eu tô há três anos sem fazer sérgio contigo. Ela disse, pois é. Eu fui num terapeuta e ele fez uma hipnotização comigo e deu certo. Ele me colocou em frente do espelho e eu ficava repetindo. Eu não tenho dor de cabeça. 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 Funcionou. Eu não sinto mais dor de cabeça. Você poderia fazer esse trabalho de hipnotização e você poderia voltar a fazer sérgio comigo. Aí Bartolomeu disse, eu vou fazer. Se deu certo com você, vai dar certo comigo também. Bartolomeu correu e foi lá. Hipnotizaram o Bartolomeu. O Bartolomeu voltou. Já voltou naquele gás. Tirando a roupa. Pulando em cima da mulher. Tirou a roupa dela. Quando ele ia coisar, ele olhou pra ela e disse, não se mova. Eu fui lá no banheiro. Em dois segundos, três segundos, ele voltou. Fez sérgio com ela. Ela disse, ai, que maravilha. Ele nunca tinha feito sérgio tão gostoso na vida como ele tinha feito. Ela disse, amor, foi maravilhoso. Ele disse, quer outra? Não se mova. Foi no banheiro de novo. Ela disse, tchau, é isso que ele tá fazendo no banheiro. Eu vou lá atrás. Na hora que ele foi, ela foi devagarinho sem ele perceber. Quando ela chegou, que ela viu no banheiro, ele enfrente o espelho, ó. Não é minha esposa. Não é minha esposa. Não é minha esposa. Olha, eu queria saber que quem de vocês é bom em sumir de casa? Dá uma sumidinha básica, aquela sumidinha legal. Lá no interior, quando eu era criança, pra falar a verdade, as criancinhas, elas têm medo que os pais sumam. Porque isso acontece muito. A criança do interior, ela é muito independente. Entendeu? Teve um dia que um primo meu tava lá em casa, e ele com medo dos pais dele sumirem do nada, lá no interior, vocês sabem que não tem porta, né? A porta é uma cortininha. E a criança escutando de madrugada o pai e a mãe, ó. A mãe dizendo, vambora, vambora. Vai, vambora. Vambora, vambora. E o pai, já vou, já vou, já vou. Tô indo, tô indo. Vai, vai, vai. Tô indo, tô indo. E o menino escutando esse, vambora, vambora, vambora. Já vou, já vou, já vou. O menino morrendo de medo. Abriu a cortina e disse, eu vou ficar mais queim, hein? Meu amigo, essa parada de sumiço é interessante. É, meu povo. Eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que passa a noite todinha com insônia, pensando no que eu vou fazer no outro dia. Aí, quando chega o outro dia, eu não faço nada. Eu passei a noite todinha sem dormir, passo o dia todinho dormindo. É, meu povo. O problema é que eu fico ansiosa, sabe? Aí, por exemplo, se eu tomo remédio pra dormir, eu fico ansiosa pra saber se o remédio vai fazer o efeito. Aí é que o desgraçado do sono não vem, minha gente. E tome com tá carneirinho. Tome com tá carneirinho. É, um, dois, três, setenta e nove. Quando eu vejo, o carneiro dormiu antes que eu. Aí o povo diz assim, ai, mas tem que dormir à noite para ter o sono reparador, o sono da beleza. Se sono da beleza existe, o tiro limpa tem insônia. Eita, esse negócio de ET, rapaz, olha, esse negócio de ET não é coisa de brasileiro, não. Esse negócio de ET, esse negócio de extraterrestre, o pessoal fala isso aí, isso é coisa dos americanos, gente. Ei, disco voador, isso só acontece lá fora do país. Aqui no Brasil não dá, rapaz, tem um negócio desse. Tu já imaginou um disco voador na Avenida Paulista? Tanto de radar que esse bicho ia pegar, o tanto de, o tanto de, o esporte sensor ia bater, as multas que eles iam levar. Agora, ET, ET, ET mesmo tem no Ceará. Eu, uma vez, eu fui nos matos, assim, do interior do Ceará, eu rodava muito nos matos, de repente, eu vi uma moita grande, e de trás da moita, aquele capacete enorme, as perninhas bem sequinhas, curtinhas, e eu vendo aquele capacete e as perninhas, eu tentava vir do lado de cada moita, ele corria para o outro lado. E eu tentando enxergar, e nada, eu me aproximei devagarinho para não assustar o ET. Eu disse só assim, ó, tiro limpa. Fazendo contato. Eu só escutei do outro lado, o cara dizia assim, ó, motoboy, fazendo cocô. Boa noite! Tem muito mentiroso aqui nessa plateia hoje? Sim! Vixe, mano, que orgulho é esse? Mentira é uma coisa que faz parte da vida das pessoas. Agora, eu que vim do sertão, eu já escutei mentira, que eu não acredito não, meu amigo. Tem um cara lá no interior da casa da minha mãe, que chama Márcio, dos maiores mentirosos que eu vi na minha vida. A maior mentira que eu já vi ele contar na minha vida, ele disse que foi pescar, só que a linha da vara estava curta, ele teve que entrar muito dentro do rio para poder botar o negócio no fundo. Aí ele entrou com água até aqui. Diz que passou aqui uns cinco minutos segurando, aqui esperando um peixe puxar, e nada, quando pensou que não, começou a sentir um negócio aqui, ó, enrolando nele. Ele foi ver o que era, uma cobra começou a enrolar, disse que a cobra enrolou, enrolou nele, enrolou, e ele já estava se quebrando os ossos, e começava a estralar, e disse, rapaz, eu não sabia que eu era tão crocante. E aí, meu amigo, o que você fez? Ele disse, rapaz, eu aqui no desespero comecei a coçar aqui, passar a mão nela, achei o toba da cobra. Eu encostei, quando eu encostei, ela se desenrolou, e saiu nadando. Foi aí que tu foi embora, foi pra casa, ele disse, fui nada, passei mais cinco de lá pescando, rapaz. Eu disse, tu não tinha medo da cobra voltar, não? Ele disse, ela estava esperta, quando ela olhava pra mim, eu fazia com o dedo, olha, ela já voltava. Eita! Rapaz, uma coisa desagradável é parente. Ei, aí em casa você sabe, quando você recebe os seus parentes, porque parente, você também não pode morar muito perto, né? Que dê pra ele chegar de chinelo, e você também não pode morar muito longe, que dê pra ele chegar com as malas. Lá em casa, eles chegam tanto de chinelo, como de mala. Os primos principalmente. Lá em casa, eu costumo dizer que os meus primos, eles são os primos karatê, que é aqueles que saem dando golpe em todo mundo. Que os caras pra dar golpe na gente, é os primos. Eu tenho um primo, que foi inventar de dar um golpe num doutor. Olha, xa, sem vergonha. Ele chegou, tava no consultório, aí tinha uma placa bem grande no consultório, que dizia assim, ó, curo a sua doença, em cinco minutos, por duzentos reais. Se eu não curar, devolvo os duzentos, ainda pago mais duzentos. Ó, doutor, quer dizer que se eu der os duzentos pro senhor, o senhor me curar, aí os duzentos o senhor ganha. Mas se o senhor não me curar, o senhor ainda me dá mais duzentos. doutor disse, doutor disse, sim senhor. Ele disse, pois pronto, eu tô com falta de paladar. Como é que eu faço? Mentindo pro doutor. Doutor disse, pegue ali o frasco trinta e três. A moça foi lá, pegou o frasco trinta e três, era fezes que tinha dentro. Ele abriu, e o doutor disse, coma? Ele comeu e disse, fiz doutor, é bosta. Doutor, você tá vendo? Já ficou bom, perdeu os duzentos. Ele disse, é mesmo. Foi pra casa, no outro dia ele disse, peraí que eu vou pegar esse doutor agora. Eu vou inventar uma mentira maior ainda. Chegou lá e disse, doutor, vim aqui de novo me consultar. Cadê os duzentos? Ele disse, eu vou lhe dar quinhentos. Mas se o senhor não me curar, o senhor vai me dar mil. Ele disse, tudo bem, eu pago os mil. Vamos lá, ele disse, doutor, é porque eu tô com problema de esquecimento, eu não me lembro de nada. Ele disse, o doutor, vá lá dentro, pegue o frasco 33. Ele disse, bosta de novo, tá vendo? Já se lembrou. Ai, meu povo, pois é, minha gente, o pobre, né? A maior característica do pobre é que ele sempre quer ser rico, né, minha gente? E aí, o que é que ele faz? Aposta na loteria. Aí, o que é que acontece? Não ganha, continua pobre, porque gastou o que não tinha e o que ia ganhar. É, meu povo. Esses dias, eu fui no banco, minha gente, o gerente me perguntou qual era o meu tipo de conta. Eu disse, é corrente, que o dinheiro entra e sai, menino, parece um rio, com as águas correntes, não para lá na conta, é uma loucura. Pior mesmo, é o pobre que tenta parecer ser rico. Eu, né, eu não vou contar, não queria dizer pra vocês não, mas eu mesmo ia lá, né, comprava as coisas de marca, as coisas tudo lá de Paris, Paris Guai. Boa noite! Muito boa noite! Obrigado por você ter vindo aqui hoje, hein? Boa noite! Vocês lembram do primeiro emprego de vocês? Não! É, meu amigo, todo mundo começa a vida cedo, é muito difícil, porque você tem que se adaptar aos empregos. Teve um amigo meu que saiu daqui de São Paulo, foi trabalhar em Belém do Pará. Não sabia de nada, trabalhando de garçom, a primeira vez que foi atender, o gerente já disse pra ele assim, olha, é o seguinte, leve este peixe pra mesa, mostre o nome, leia pra eles e pergunte se quer. Pronto! Ele já foi sem saber, chegou na mesa, mostrou o peixe, disse, piraram o cu? Escutou o rapaz da mesa dizendo, não, piraram o cu? Nós disse que ele disse, piraram o cu? Ele sem saber de nada, olhou pro cabo da mesa e falou assim, tiraram, pô, tiraram. Não, aqui é todo mundo limpinho, aqui ninguém come essas coisas assim, não, não. Não. Ai, meu povo, eu sou a rainha do Bola Fora, minha gente. Eu dou tanta Bola Fora que o povo já tá me chamando de gandula. A minha lerdeza é tanta, mais tanta, mais tanta, que outro dia o boy pediu uma foto minha de como eu vim ao mundo, gente, e eu mandei pra ele uma foto chorando. Foi. E quando eu tomo iniciativa? Quando eu tomo iniciativa, minha gente, é igual quando eu tomo cachaça, no final sempre dá uma merda. Ai, eu tava um dia lá em casa, né, disse, ai, vou mandar uma nude pro meu boyzinho, uma coisa assim, né, minha gente. Me arrumei inteira, fiz lá a posição da borboleta peruana, da minha gente. Fotografei, mandei pra ele. Nada desse menino responder. Nada. E eu esperando, e eu esperando de salve Maria, gente, será que eu tô fraca assim? Quando foi no outro dia, vocês acreditem se quiser, eu só recebo uma mensagem assim, que servergonha isso é essa? Gente, eu mandei um nude pra minha mãe. Eita, quem é aqui que guarda segredo? Quem é que guarda segredo aqui? Eu! Rapaz, eu não sei guardar segredo, eu não sei por quê, rapaz, porque esse negócio de segredo é um negócio muito coisado, a gente fica muito curioso pra saber, né? Eu não tenho esse negócio comigo, não. Ah, mas tira o livro, não pode que eu tenha que guardar. Ei, adulto, tudo bem, eu não digo nada não, mas criança, menino, menino não guarda segredo de jeito nenhum, menino, eu tenho um sobrinho, filho do meu irmão, meu irmão foi passar um dia na casa de praia, aí tava lá meu irmão, a empregada e o menino, que não guarda segredo. A mulher do meu irmão tava viajando, isso foi numa sexta-feira, sexta agora, a mulher viajou, ele aproveitou o final de semana, ficou sexta, sábado, domingo, meu irmão, o menino que não guarda segredo e a empregada. Na segunda-feira, a mãe do menino chegou, menino que não guarda segredo, menino chegou pra mãe dele e disse, mamãe, ontem o papai dormiu com eu, que era no domingo, né? A empregada querendo consertar disse, meu filho, não é com eu não, é comigo. Ele disse, não, com você foi sábado. Algum de vocês já tiveram problema com rato em casa ou não? É um negócio desgraçado, porque é uma ironia, né? Porque o rato, ele só existe na sua casa se tiver sujeira na casa, só que ele limpa a sujeira da casa. Você deixa o negócio cair no chão, ele come, ou seja, ele era pra ser melhor amigo do que o cachorro, porque o cachorro, ele come e caga na sua cozinha. O rato não, o rato come na sua casa, vai cagar lá na casa dele. já viu o bote de rato na sua casa? Eita, quem aqui nunca fez uma gambiarra? E aí em casa? Quem nunca fez uma gambiarra? Vocês já fizeram gambiarra aqui na plateia? Sim! Todo mundo faz, pobre adora gambiarra. Aliás, é o que ele mais gosta, o rico não, né? O rico, quando quer se desfazer de um objeto, ele troca, né? Ele troca por um novo, o pobre não, o que ele faz? Ele remenda. A equação é simples, pobreza, necessidade, igual a gambiarra. Até pra namorar, o pobre inventa a gambiarra. É, o pobre quando vai namorar, ele é cheio de gambiarra, o rico não, o rico quando vai namorar, ele sabe colocar as palavras. Primeiro que ele liga pra gata, ele já diz logo assim, oi vida, ele chama de vida, chama nem pelo nome, chama de vida, oi vida, ela responde, oi vidinha, você está onde minha vida? Ai, estou na banheira de espumas, rico, né? Ele diz, vamos sair pra jantar? Ela diz, claro vida, vai vir buscar de quê? Ele diz, de Ferrari. Ai vida, te amo. O pobre não, o pobre quando liga, ele diz, ai cachorra, ela diz, safado, tu está onde misera? Ela diz, eu estou na laje, pegando aquele bronze pra tu, porra. ele diz, eu vou comer hoje, ela diz, da hora, eu estou morrendo de fome, tu vai vir me buscar de quê? Ele diz, sabe que eu não aprendi a voar ainda, porra. Tirulipa. Oi, Whindersson Nunes. Existem vários tipos de massagista, sabe isso? Vasso tipo de massagista, cadê as massagens? Vários, eu estou lembrando de dois agora pra lhe contar. Você tem dois? Existe a massagem relaxante, que é pra você relaxar, e tem a massagem que é estética, que ela ajuda a criar dor em você, você sabe muito bem sobre isso. Ah, então foi o caso da minha mulher, cara. Ela foi fazer uma drenagem, pra diminuir o inchaço. Rapaz, a massagista apertou tanto a mulher, que ela veio parecendo um cururu, mais inchada ainda, ó. Essa é a coisa de gente que dá desculpa do estômago alto. Ai, é? É, a pessoa fala assim, não, eu estou assim porque eu tenho um estômago alto. Que alto o quê? Dois metros de estômago? Até muito é buchuda. Muito é buchuda, rapaz. Até muito é boto, e fica fingindo de agar. Olha, agora, falando em massagem, eu tenho uma dúvida. Que dúvida? Uma dúvida muito duvidosa, porque toda dúvida, ela é meio duvidosa, né? Essa é muito duvidosa. Tem sempre um porquê, nas dúvidas. É, se eu marcar uma acupuntura, e eu furar, eu quero saber quem gosta de churrasco aqui na plateia. E aí em casa, quem gosta de churrasco? Todo mundo gosta de um churrasquinho, né rapaz? E tem churrasco de todo tipo. Eu tenho um primo meu, que é o Zequinha, ele nunca tinha comido um churrasco decente. Então um churrasco que ele comia em casa, era churrasco de ovo. Era ovo frito, era ovo no espeto, era ovo cozido no espeto, ovo assado no espeto, e ele nunca tinha comido um churrasco de vergonha. Lançaram uma churrascaria de rico na cidade dele. Lá e vai ele correndo pra essa churrascaria. Quando ele chega na churrascaria, a churrascaria é realmente só de barão. Ele não sabia o que pedir. Cada prato bonito, cada carne bonita, ele disse, rapaz, eu vou pedir que carne. E o garçom chegava pra ele e disse, pois não senhor, qual é a carne do seu desejo? Ele disse, peraí que eu estou pensando. Só que ele não sabia o que pedir. Olhou pra mesa do lado, tinha um rico almoçando também. Ele disse, olha, tudo que aquele moço pediu, eu vou pedir, né? O homem deve entender. O garçom chegou pro rico e disse, seu desejo é uma coisa? O rico disse, eu quero um assado de tira. O Zequinha olhou e disse, dois. Ele foi lá e trouxe dois. Comeu um rico, comeu também o Zequinha. Em seguida, chega o garçom pro rico novamente e disse, o senhor aceita mais alguma carne? Ele disse, eu quero um bife ancho. O Zequinha, dois. Veio dois bife ancho, um pra um, outro pra outro. O rico já olhou e já estranhou. Pô, esse cara pedindo tudo que eu peço. O garçom voltou novamente, se aceita uma sobremesa? O rico disse, sim, mas antes, traga um engraxate pra mim. Aí o Zequinha, dois. O rico olhou pra mesa do Zequinha e disse, amigo, não precisa dois engraxate. Um só atende eu e você. Ele disse, não, você come o seu que eu como o meu. Cada qual como o seu prato. Rapaz, a carne tá tão cara que o bom é considerado presença VIP hoje no churrasco. E meus amigos é tudo vigarista, meu amigo. Quando eu chamo meus amigos pro churrasco, um só leva a linguiça, o outro leva o frango e eu levo o quê? Prejuízo, né? Porque eu sou o dono da casa, é fumo pra mim. Agora eu tenho um amigo que é especialista em carne. Eu nunca vi um negócio daquele. Ele conhece a carne, o cheiro de longe. A gente foi na churrascaria, chegando lá, ele olhou o prato e disse, nesse prato aqui ontem, comeram picanha nele. Aí o gerente disse, como é, homem? E nesse aqui? Nesse aqui, comeram frango mal passado. E aí o gerente não aceitou, disse, vou na cozinha agora. Chegando lá, disse, Chiquinho, falando com o cozinheiro, passa tua cueca nesse prato aqui, que eu quero sacanear um cara. Chiquinho foi lá e passou a cueca no prato. O gerente voltou pra mesa e disse, eu quero ver agora, o que é que foi comido nesse prato hoje. Ele fez, hum... Chiquinho tá trabalhando aqui agora, é? Eita, Rafael Cunha, bebê. Garotinho, eu pensei em fazer um churrasco, mas eu não tinha tudo pra fazer o churrasco. O que é que eu fiz? Que eu não sou besta, chamei meus amigos pra poder me ajudar. Oh, cara, porque tu não me avisou, às vezes um negócio desse, tu me avisando, eu posso levar alguma coisa. o que eu poderia levar pro seu churrasco? Ah, é simples, se você fosse um convidado meu, você só precisava conseguir a casa, uma casa top, beira-mar, o churrasqueiro, um cara bom, elitizado, a carne, não pode faltar a carne, né? O carvão, a cerveja, ah, e o resto, o resto eu desenrolo, né, garotinho? É muito vagabundo, né, cara? É muito vagabundo, tu não quer nada, né? Eu vou levar a linguiça. Linguiça? Não, macho, é porque eu não gosto de levar a carne, não. Porque a carne tá cara pra alcunha. É, macho, a carne tá tão cara. Olha, gente, aquele fiato de carne que fica no dente, aquilo ali não é mais falta de higiene, não. Aquilo ali é ostentação. Eu como tudinho. E depois a povo ainda chama de ceboso, né? Rapaz, a carne tá cara demais. Tá. A manicure da minha mulher, rapaz, a Débora gosta de manicure, é manicure toda hora, e eu sem saber porquê, e a manicure querendo fazer a unha dela, eu disse, pô, que essa manicure gosta tanto de fazer a tua unha? Ela disse, ela arrancou um pedaço de bife meu e ficou milionária. Se aposentou a manicure, se aposentou a manicure, vou virar manicure. Tá em casa, boa noite, bebêres. Boa noite, minha plateia linda. Tem que aceitar a plateia mais linda e animada desse país, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem gente que acredita muito em vidente, né? Vocês acreditam em vidente? As pessoas que lêem a mão de vocês, cartomante, essas coisas. Mas aconteceu comigo, uma vez, eu fiquei morrendo de medo. Eu fui pra um cemitério, lá tava tendo o enterro do pai do amigo meu. Aí eu cheguei pro amigo meu e disse, rapaz, que triste, né, rapaz? Acaba morrendo tão novo. Pô, não é? Como é que pode, rapaz? Aí começamos a conversar, eu disse, rapaz, acho que eu já vou embora. O cara disse, não, não vai embora, não. Porque aqui tem um ritual, tem uma oração. Depois da oração, vai ter uma vidente. Aí depois disso é que você vai embora. Aí ele disse, a vidente, quando vier, ela vai dizer quem vai ser o próximo a morrer. Eu digo, e é? Eu disse, é? Foi ela que disse que essa ia morrer e morreu. Foi mesmo. Foi, ela acertou. Agora ela vai dizer que é um próximo. E assim eu fiquei, gente. 22 horas lá. Minha mulher ligou. Tu tá onde? Eu tô no cemitério. Mas que diabo, por que que tu não vem embora? Vem embora agora! Eu digo, eu vou contar a verdade. Chegou um avidente e a vidente disse que o próximo que ia morrer era o que fosse primeiro e ir embora pra casa. Se ela que é a vidente não foi embora, quem dirá eu? Vou dormir aqui. Eita, Falcão, meu querido Falcão! Eita, macho, e aí? Como é que tá, meu irmão? Falcão, eu tô acredito nesse negócio de vidente, macho? Eu não, mas mamãe acredito. Tua mãe? Sim, rapaz. Quando eu era menina, ela achava que eu era vidente. E ela? É, era quando a gente fazia alguma coisa errada na rua, ela dizia assim, adivinha quem é que vai apanhar quando chegar em casa? Outra vez eu fui meu avidente também, cara. Aí, tu acredita, a mulher olhou pra mim e disse assim, eu estou vendo uma morena que já fez muita merda na sua vida. Olha o meu Deus. Vixe, o marido me tremei todinho. Aí ela disse, agora eu vejo uma loura que vai fazer muita merda na sua vida. Eu disse, é a mesma, é a minha mulher porque ela pinta o cabelo todo dia. Boa noite, plateia linda, maravilhosa, você que tá em casa. Quem aqui já teve uma experiência transcendental? E essas coisas mexem com a gente, dá um friozinho na barriga, não dá não quando a gente vai num negócio desse? Minha gente, teve um dia que uma amiga minha que conhece tudo quanto é cartomã, dividente, me chamou pra ir numa mulher. Olha como foi o meu diálogo com ela, vou tentar imitar, viu? Presta atenção, vê como é que fica. Ela olhou pra mim assim e disse, diga, minha filha, o que você deseja da preta? Não desejo nada não, minha preta. medo da mulher, né? Aí ela olhou pra mim e disse, sua casa tem barata? Oxe, gente, qual é a casa que não tem barata, hein? Eu disse, tem, tem uma simpatia infalível pra matar barata. Minha filha pega uns recheio de pão, uns recheio de comida que a gente vai dentro de casa, bota num cantinho da parede, reserve, apague as luzes, espere, quando você escutar uns chique, 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 é elas chegando, vá bem devagarzinho e cante a seguinte musiquinha, nananené, que a coca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Quando as bichinhas dormirem, você vai lá, pega uma chinela e ó, pá, taque na cabeça delas, não fica uma. Minha gente, eu saí de lá dessa experiência transcendental, mais que pirada. irmã зарudou,